Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e uma boa notícia que eu vim trazer para vocês hoje, vocês já devem ter até lido no tópico e descoberto que o New World vai estar voltando, eu vou deixar o link dessa matéria direto do site do New World, que eles vão voltar em novembro, pois é, saiu uma nota oficial, eles agradecendo a galera, então vamos lá, com a prévia chegando ao fim, nós estamos admirados com o suporte, apoio e animação que vocês mostraram para com o New World, iniciamos a prévia ansiosos e nervosos ao compartilhar nosso progresso de desenvolvimento e convidamos todos vocês, que nos apoiaram nessa jornada para experimentar a Eternum em primeira mão, ficamos gratos com a resposta que a prévia recebeu, Não esperávamos que tantos criadores de conteúdo nos apoiassem e colocassem o New World no topo do tweet nos primeiros dias de prévia É cara, aqui foram digamos o pessoal que já tinha uma predisposição como alguns streamers, como por exemplo, todo mundo conhece o Yoda e ficava, até gerou um meme, esse é o servidor do Yoda, porque a galera queria jogar junto E criou um hype na galera para o New World, se isso foi proposital ou não, se digamos o New World por baixo dos panos está patrocinando alguns streamers, nunca saberemos Também teve o Rakim, teve o Valkyos e mais alguns outros streamers, foi bem interessante Também ficamos surpresos com os níveis de apoio mostrados na mídia social e todo o conteúdo fantástico que vimos em todos os canais O grande volume e qualidade do feedback que recebemos dos jogadores dedicados e atenciosos nos inspiraram e motivaram a trabalhar ainda mais para vocês e fazer do New World o melhor possível Aí aqui tem algumas prints Há grandes coisas pela frente para o New World e a nossa equipe e para vocês Vamos continuar o desenvolvimento agora munidos de uma vasta quantidade de feedback, sugestões e informações Planejamos focar na adição de mais conteúdo de meio e fim de jogo, mas também recursos que são pura diversão Ou talvez um roleplay né Em particular estamos trabalhando em crescer as áreas de modos de jogo Terreno, variedade de inteligência artificial, tipos adicionais de armas como Mace, Club, Adagas, Estrela Ninja e outras coisas assim A própria lança também né Variedade de missões e mais Estamos empolgados em compartilhar nossa visão do New World com vocês e continuaremos a seguir nessa direção Até sentirmos que temos a quantidade suficiente de conteúdo pronto para o grande lançamento que os jogadores merecem Mais adiante lançaremos nossa próxima fase de testes em novembro Ou seja, a próxima fase de testes é daqui a 3 meses, 2 meses? É, 2 meses E essa vai ser sua chance de continuar nos ajudar a testar e desenvolver o New World Vamos trabalhar muito para informar a todos do nosso progresso e melhorias feitas em nosso caminho até o lançamento Fiquem ligados no New World.com e no Twitter né No Play New World na mídia social para o anúncio detalhado de como se inscrever para participar nos futuros testes Por favor, continuem publicando suas experiências e conteúdo da prévia usando Hashtag New World Previo né Nos nossos canais de mídia sociais e se quiserem fazer uma parceria com a gente As inscrições para o programa de criadores continuarão Então se inscrevam aqui Nós não divertimos muito durante a prévia E talvez ficamos acordados até bem tarde, alguns dias dessa semana Assistindo todos os streamers fantásticos no Twitch Escolhemos alguns dos nossos favoritos para compartilhar com vocês Aproveitem Então aqui estão os streamers né Que no mais ou no geral são streamers ingleses né Tem até um senhorzinho aqui Então os streamers BR Só lamentos Agradecer sinceramente a todos vocês o apoio Isso definitivamente iria tornar o New World um grande jogo Um jogo muito melhor A gente se vê em Aeterno e em breve a equipe do New World Uma coisa que eu quero falar para vocês Que deu uma polêmica ali no Facebook, no grupo Gente, a Amazon ela não Entre essas Não tem o foco voltado aos BR E o pessoal que é fanboy Tá tipo maluco quando eu posto alguma coisa falando que o jogo não vai mudar A base do jogo O método de você pegar level O método de quest O método de armas Não vai mudar O que que eles colocaram aqui Que eles vão adicionar mais conteúdo De meio e fim de jogo O que que seria o meio do jogo hoje Seria ele pelo level 40 cara E hoje o jogo tem um cap level do level 60, 65 Eu não vou lembrar Então assim Eles não vão mudar o método De você conseguir XP De você conseguir dinheiro O que o pessoal criou lá dos Scorpions E depois do level vai continuar a mesma coisa O que eu falei é que Se você tá level 20 Você quer coletar óleo Por exemplo Ou coletar materiais em mapas mais fortes É difícil porque os monstros Dois monstros viram em você e te matam Foi isso que eu falei da dificuldade do jogo Ou seja Se você quer ficar só focando no crafting de itens Cara Sem pegar level Não tem como Foi isso que eu falei Que deixa o jogo chato Eu experimentei o jogo Achei o negócio bem interessante Bem bacana E bem legal Então essa notícia era pra falar que A próxima fase dos testes Vai ser em novembro E Se eles vão mandar o link Ou algo assim Pra quem comprou Não saberemos Porque o pessoal fica dando refund E daí compra o jogo E daí Pede o reembolso de novo E etc E etc E etc E aqui também eles falaram Sobre a questão para Os criadores Né Pra 2021 Então isso daqui é algo bem legal Vamos ver se Se vai dar certo também Né Pede pra fazer o login com a conta da Amazon Ou criar Então assim Se por exemplo Vocês estão esperando algo muito diferente Cara Os spots podem ser entre essas modificadas Mas o jogo vai continuando Ctrl C e Ctrl V Tá Vai continuar Tendo os mesmos tipos de monstros Vai ter ali O Javali level 9 O Javali level 15 O Javali level 20 O Javali level 25 O Javali level 30 O Entendeu Até Javali sei lá Level 40 Level 50 Entendeu Vai continuar tendo os mesmos monstros Porque a galera reclamou muito disso Então era isso que eu queria falar Quando eu falei Cara A base do jogo Vai continuar mesmo Não espere que o jogo vai ser Transformado a água Por vinho Vai fazer Nossa Agora a gente vai ter Dungeons A gente vai ter Ride Boss Né Vai ser lá Você entra numa dungeon E de repente Tá lá um monstro Não Vai ser Locais E lugares abertos Como já existem Entendeu Talvez a dungeon Você vai entrando igual Quando você anotar online Não vai ser algo instanciado Talvez eles adicionem algo instanciado Pelo menos Não tem isso de notícia Ah A gente vai criar instâncias Vai criar grupos fechados É possível Por quê? Porque hoje As guerras São instanciadas Você é teletransportado Para um território Instanciado Mas No dia do lançamento Muito provável Não vai acontecer Talvez futuras expansões Aí beleza Aí eu concordo Ó Futuras expansões O jogo vai ser Instanciado Ó Vai ter Ride Boss O Boss vai invadir aqui Entendeu? Vai ter invasão Ou não também Ia ser bem legal Se tivesse ele Sei lá Um Kutulo Ou um Navios Sabe Tentando entrar na ilha Você precisar defender Porque vão destruir tudo Mas a questão A questão ainda Das fendas De você matar os monstros De alguns itens Entre essas iniciais Por que que eu falei assim? Falei Cara Os itens mais fortes Para quem ruxa level Vem de baú Entendeu? Os hardcore Os players hardcore Que jogam E conseguem jogar 10, 12 horas por dia Ou até 14 horas por dia Só param para dormir E nem isso Que vão jogar O New World Era isso que eu estava falando Para esses jogadores Não existe late game Eles vão ter que Refazer todas as missões Vão ter que ir para o craft Só que é muito mais fácil O que eu quis dizer é assim Cara Foca em pegar level Com o seu grupo Matar bicho mesmo Grindar e azar Ah mas e as missões? Deixa para fazer depois Entendeu? O que eu gostaria Que melhorasse Era E eu espero também Que o banco O banco e o mercado Sejam global Não precisa ter um banco Numa determinada cidade Aí você vai para outra cidade Daí o banco está lá Aí você vai para uma outra cidade Isso é muito chato E você parar para abrir a mochila Você tem que parar para abrir a mochila Você não pode abrir a mochila andando Sabe? Tipo Era um simulador Mas a gente Eles viram que não Né? No full loot Mas aí eu digo para vocês Mudou A questão de colocar os pontos A questão de colocar pontos de destreza Constituição etc Não mudou As builds vão continuar Um negócio padrãozinho Eles não vão reformular Ah mas talvez tenha só Força, inteligência e destreza Que basicamente é isso Que o jogo precisa Cara Foco Entende? Né? Antes tinha ali Outras Questões também Que era agilidade Meu Se você não vai dar mais pontos Para a pessoa colocar Não precisa ter esses outros atributos Entendeu? O básico é Força Constituição E inteligência Ah e destreza na verdade É força Destreza E inteligência Cara São os atributos básicos Aí agora ele já tem foco Entendeu? Tipo Aí você fica meio assim Ué por que que tem foco Sabe? Tinha agilidade Tinha fé Então tem umas coisas Que era o truff né Então tinha umas coisas Que não fazia sentido Aí mudou Tiraram Eles podem tirar mais coisas do jogo? Pode Mas ainda assim Você matar um monstro De cada vez Vai continuar Porque Se você lula Dois Três Atirar de mosquete Ainda no PVE Vai ser ruim Você tem que usar espada É isso que eu estou falando Essa dinâmica do jogo Vai continuar A mesma base A marchadinha Vai continuar a mesma coisa O cajado de cura As skills de cura Vai continuar a mesma coisa O cajado flamejante É a mesma coisa Você não vai ter uma pessoa Que vai ficar só curando Entendeu? Não tem Meio que nex Cabimento O que eles podem mudar É Você está no APT Todos da APT Se um matar o bicho Todos do grupo Vão Ganhar XP Então talvez Talvez isso mude Entendeu? Você atirava nas costas da pessoa O tiro não pega no monstro Você tem que literalmente Bater no monstro mesmo Então a questão Vai continuar tendo fenda Vai continuar tendo baú Com item épico Com item lendário Que vai ser esses itens Que vão fazer você aguentar Nos mapas mais fortes Tá? E tendo esses itens Depois que você vai tentar Craftar no RNG Lá De sorte E modificar Suas coisas E ter as suas melhorias Nas suas armas Então possivelmente Isso Né? Eu não falei assim Ah é difícil Armas de craft Não Eu falei aqui Ruxa level Pega o level máximo Do jogo Porque daí Você vai dropar Você vai ter mais fôlego Pra você conseguir Fazer as fendas Pra você conseguir Dopar itens mais fortes E pra você coletar E depois você focar Só no craft de itens Entendeu? Então o jogo termina nisso Entendeu? O jogo não é assim Ah vou fazer um pouco de craft Vou pegar level Vou fazer um pouco de craft Vou pegar level Eu tentei fazer isso Eu falei Caraca mano Eu tô perdendo muito tempo Aqui craftando Aí vem monstro Me bate Me mata Eu tava level 20 Enfrentando monstro Level 25 Dois ao mesmo tempo E eu ia lá e morria Porque era difícil Cara Era muito chato Entendeu? Mesma de espada E tudo mais Depois eu ganhei Alguns itens lá Aí eu via Falei Nossa realmente O jogo tem uma pegada assim Fora que é bem caro Do Dark Souls O boneco não pula Falta bastante coisa Tem coisa pra melhorar? Tem Mas eu não falei Que o jogo tá horrível Não Falei Cara A base De ganhar XP De colocar os pontos De ruxar level De craft Eles não vão mudar Entendeu? Eles não vão deixar mais fácil Talvez deixem mais difícil Ali lá Como falaram Ah os players do Alpha Levaram Três meses Pra Simplesmente Pegar uma arma rara Ou chegar no level máximo Cara Depois que você descobre Como é que pega o level máximo Mano Você começa do zero Você já vai ruxar Eu nesse de novembro Eu já vou falar Galera E aí Bora lá Vamos entrar ali no Crow Vamos sair do sindicato E já vamos lá nos Scorpions Lá pra cima E foda-se Entendeu? Não vou ficar fazendo craft Porque não vale a pena Talvez eu faça um pouquinho Só pra chegar na parte de rastreamento Mas e depois do level 12 Sei lá Depois do level 20 O negócio é ruxar leve Depois talvez Tentar fazer um O craft de alguma coisa E essa vez eu espero Que seja pelo menos Sei lá Uns 15 dias aberto 20 dias aberto Entendeu? Então é muita coisa Aí eu digo É a mesma coisa dos 3 dias Mesma coisa da prévia Sim Então não tem porque Os caras Digamos Modificar totalmente Hardcore o jogo Que nem falaram Ah mas antes era full loot Agora não é mais Cara Ainda assim Você precisa de De cidade em cidade Fazer todas as outras coisas Entendeu? Sabe? Tipo Pá Mas enfim Era isso que eu queria falar pra vocês A gente se vê ali Por novembro Né? Nós estamos agora em setembro Outubro e novembro Cara Dois meses aí Entendeu? Então acho que é isso Considere se inscrever no canal Canal novo Temos várias notícias E outros vídeos Deixa o seu like aí Deixa seu comentário Se você concorda Se discorda Se você for muito Hardcore Eu vou excluir Vou banir do canal Então Paciência E só lamentos E aí O que vocês acharam Dessa nova notícia Será que agora vai ser Dez dias? Quinze dias? Né? Como será que vai ser aí Pra simplesmente Ter esse novo Esse novo Teste aí Né? Então a gente se vê É eterno Até o próximo vídeo E fui